E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então gurizada Vamos lá para uma nova Master Liga eu tinha começado uma Master Liga mas era com o time Gênero E era com o time principal da Master Liga original da Master Liga e eu não Quero começar com o time Normal O time com os jogadores reais Duração das partidas Vou botar 6 minutos 5 minutos Dá para fazer partidas mais rápidas Aqui né No canal Então eu vou jogar brasileiro, jogadores clássicos Não, não vou usar Ligas adicionais usar Tá 3 Liga Que porra é Liga 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 Não Sem Liga adicional, só as ligas principais Somente quando a progresso Durante a Nunca todos os dias A cada segundo Somente quando a progresso Vou jogar o bagulho direitinho aqui gurizada E Vocês escolheram Se eu pegar minha nacionalidade Vou botar como argentino Vocês escolheram o time Quero ver se vocês vão adivinhar o time Vou botar meu nome aqui Marlon Marlon Ferreira Já era, já era Vamos jogar assim Vamos botar um cabelo aqui, qualquer cabelo Vamos lá então Marlon Ferreira, beleza Escolhei meu time Agora que eu tô falando Agora que eu tô falando Então vamos botar aqui a escalação Do time, não quero jogar Com o time original da nossa liga Os jogadores são muito ruins, muito bizarros E vamos colocar aí A liga do Brasil Quê, quê, quê Corinthians, gurizada, vamos jogar com o Corinthians Que foi a maioria Acontece que isso é normal Ah, beleza, deixa a cooperativa aqui Hoje vai ter uma live Uma live Diferente aí Então Vai ter surpresa aí Quem tá assistindo o vídeo agora Se prepare que lá pro Meia noite E uma hora da manhã Vai ter live Pessoa jogando Master Liga Vamos lá com o Corinthians Vamos com o Corinthians A gente vai dar sorte aí no começo No princípio dá um azar Olha, janeiro de 2015 Você assumiu a vaga do Corinthians Beleza, gurizada Tem cancine aí Como vocês já podem ver Esse pass Tá muito bom Ali A área de transferência Tá aberta Seleciona informações do time Ele é de 24 Tá, beleza Beleza, beleza Entendi Vamos tentar negociar alguém Ele é cara Vamos ver Negociação Iago Aceitar termos Ou o Iago é muito bom E agora Se o cara é muito bom Ele vai fazer falta pro time E agora Ah, vamos ver desse cara Aceitei Liberado Tchau Iago Vamos lá É uma busca avançada Tentar procurar aí um atacante Qualquer atacante Qualquer posição Idade Vou pegar sempre um novinho De 15 A de 19 De 19 é Beleza Vamos lá Vamos tentar pegar alguém aí Um jogador Pra evoluir Né cara 70 Olha o mal É o do Corinthians Mangolão 71 Vasquez Vasquez Meu Deus Vasquez do Grêmio Quem é esse cara Nem existe esse cara no Grêmio Deve ser o Luan Deve ser o Luan Sei lá Eu vou contratar ele Porque eu vou arrumar os jogadores do Grêmio Quando 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 eu achar Né Os nomes dos jogadores corretos Então Quando vê Aparece aí o Luan Luazão aí Do Grêmio O Lionel Messi Aniciar Vamos lá 71 Né cara Vamos tentar Vamo lá Vamo lá Vamo tentar Pegar agora Um 61 66 Velho Olha esse maluco Do Genoa Velho Do Basel Que Genoa Basel Tentar também Já era Tentando esses dois Vamos pro próximo aí Vamo tentar Ver se a gente vai conseguir Contratar Né Vamo se o cara aceitou Vim pro nosso time Vamo lá Vamo lá Vamo lá E agora E agora Aceitou Ou não aceitou Iago saiu do clube Beleza Houve uma atualização De negociações Ó Os caras Será que vieram Negociação Aceitar termos Olha Tem pessoas definidas Vou aceitar Velho Salário de um milhão Vamo Vamo que o cara Vai evoluir com a gente Vásquez Vásquez Dois milhões Cara Vamo 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 Vamos aceitar Também Vai Vai ficar no vermelho Aí já era Velho Nossa 24 milhões Negativo ali Tá Menos 24 milhões Nós temos 50 milhões No banco Vamos só com isso aí Cara Olha aí Transferência de água Surpreendi Fez os seguintes comentários Com relação É uma grande honra Receberam a chance De me juntar Aos jogadores Time é melhor Beleza Eu não li tudo Vamo lá Cara Eu quero o jogo Agora Quero o joguinho Pra testar Já Nosso time Ver o que precisa Jogando Que a gente vê O que realmente A gente necessita É jogando Que a gente vê Qual é O problema No time Aí Contratamos os jogadores Já conseguimos GP Ali pro Pro MyClub Olha aí Bolo faz o seguinte Comentário Fico muito surpreso Com o bom clima Que esse time tem Sinto que está melhor Atmosfera Espero que eu jogue bem Beleza É nóis Cara Misturaram Olha aí Um relatório do olheiro Cara Beleza Vamos tentar Contratar o cara Então Quantos anos 22 1,32 80 Você é contento Bom Vamos tentar Pegar esses curados Olheiro Que recomendou Olha cara Vamos tentar Então Vamos tentar Contratar Sei lá Um Um cara melhor Né velho O cara aí Tem uma habilidade Boa A habilidade ofensiva Aí de 80 Pra cima 82 Pra cima Beleza Vamos ver Olha aí Wellback Vai wellback Tá valendo Vamos tentar Wellback Claro que não vai vir Empréstimo Pelo menos Tá cara Vamos tentar Por empréstimo Wellback E basta Atacruch Não sai Não sai Vamos lá Vamos lá Ai 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 Olha, as ações Fracassaram pro Albeck, óbvio, né, cara? Gil do Corinthians Faz os seguintes comentários Vamos falar que bota uma oferta Oferta pra mim, me sinto Me eslongeado Misturaram, o que que deu? Vem, misturaram Vem que o Olheiro te quis Nós vamos te querer também Vamos lá, então O Albeck não deu, o Albeck se Se foda, cara Vão pro jogo, cara Vão pro jogo, cara Esse relatório é sobre desenvolvimento dos jogadores C, G e J, de Petros Desceu pra 7x4 Eu não sei o que que é C, G e J Mas a gente vai aprender a negociar A gente vai aprender Olha a Copa Brasileira Não, cara, eu não quero mais negociar Não quero mais negociar, velho Vamos tentar Vamos tentar o zagueiro, então Só pra, né Um zagueirinho Só pra ficar legal Vamos lá, zagueiro, zagueiro, zagueiro Vamos lá, zagueirão, zagueirão Vamos ver se a gente consegue um zagueirão aqui 7x5, 7x8 Não, mas a idade tá errada aqui, cara Eu quero sempre os caras novos Pra os caras evoluírem, tá ligado Vamos lá, vamos tentar com o zagueirão Vamos lá, 72 72 Jalo O que dá esse cara aqui, velho? Vou tentar outro mais barato agora Zagueiro não Vou tentar um goleiro agora E tentar ficar com o Cassio é foda, né, velho? Olha lá Ô, caralho Olha lá com o goleiro Goleiro Eu vi um de 73 ali Você fez isso Dependendo do quanto a gente tiver Tá valendo, cara 19 Goleiro Tá, vamos, cara Vamos tentar Pegar esses novos, cara Vamos fazer um time Um time de gurizada, tá ligado? Porque deles evolui O bagulho é louco, tá ligado? Vamos lá, vamos lá Será que já vai ser jogo? Nossa, a negociação Tá, 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 tá bombando aí, hein Vamos ver o que deu aqui Misturaram o que? Tá, misturaram Vem pro time Vamos ficar no vermelho, então Já era Vem misturar Ó, vem os caras tudo, velho Tá, Romeu A gente vai, mas A gente vai gastar muito, né A gente vai gastar muito Não seria uma boa Aí vamos tentar pegar um Meia, né, cara Tem que ter um meia também, né, velho Tem que ter um meia Então vamos tentar 72 ali Aí, já era Veio o Galdino Do Bayern de Munique Já era, já era Já era Mas eu vou gastar muito Vamos viajar Pro bagulho Vamos lá, vamos lá Negociações Beleza Misturaram Eu tô pro grupo Beleza Ó, o Gil O Gil Que é largar do time, cara O Gil tá Qual que é a habilidade desse cara? Esse Gil Ah, velho Zagueiro 74 Eu contratei um zagueiro já Vamos Vamos liberar o Gil Já era, Gil Tchau pra ti Diálogo Completa Transferência Vamos Aceita Opa Aceita Já era Saiu o zagueiro Entrou o zagueiro Vamos lá, goleirão Vamos lá Vamos lá Que o Cássio não dá, velho Galdino Também veio Beleza Vamos lá Vamos lá Agora é o jogo, né Pelo amor de Deus Ê, caramba Agora não vou ver se tá contatando ninguém Que nosso salário Nosso dinheiro tá foda Vamos continuar Vamos continuar E agora? E agora? Agora a copa, né? Aê, Sport Recife Corinthians Vamos lá Agora a copa Agora é copa Próxima partida Vamos lá Vamos lá Meus dados estão certos Beleza Pronto de jogo Vamos ver o que a gente tem pra mexer aqui Deve ter muita coisa Eu gosto de jogar sempre na 4-3-3, né? Bem ofensiva Ó, estourar 80 Deus do livre É estourar Veio de ligação Olha lá Elias Elias joga de volante Olha o Elias, cara O Danilo Danilo de meu atacante ali Ralph de volante Botar esse cara aqui Junto ali com o Log Fazer a freita Ó, tem o Relato Augusto Esqueci do cara, velho Relato Augusto E deixar aqui o Botar o Embolo Embolo, será? Ó, o Danilo é ruim, velho Como assim, velho? Como assim, velho? Veio meus zagueiros Meus zagueiros Meus zagueiros Botar Edson aqui Tá, tira um goleiro daqui Foi o Vidoto que eu contratei, cara? O Vidoto Não foi o Vidoto, né? Ou foi o Vidoto Eu nem lembro, velho Idade de 22 Será que foi esse cara? Ou foi esse Escofete aqui? Idade de 0 Foi esse Escofete aqui E volta até quantos anos? 28 Tchau Botar aqui o Jadson Botar o Diálogo Que também é um Zagueirão De resposta Eu tô na titular A Jovem Promessa Vai pra lá, Felipe Luciano Pelo Vasquez Vasquez vai pro Esse aí tem esse Vasquez, tá ligado? O Vasco Que serve o Caravão O Petros O Petros vai pro banco Sei lá, velho Malcom Malcom vai no E agora Malcom também Ele é Jovem Promessa Então eu vou botar aqui Petros Não sei quantos anos Petros Eu sei trito Petros vai ficar no banco Já é É isso aí Vamos com esse time aqui Vamos salvar Olha que é o nosso time Da Da Master aqui Vamos seguir com esse time Vamos ver se a gente vai conseguir Ganhar alguma coisa Com esse time Eu tinha feito Do Geno aqui Mas né Não vou jogar Com esse pro Geno Porra nenhuma E vamos lá Gurizada É Corinthians Esporte Master Liga Vamos lá então Esporte E Corinthians Começou o jogo É Master Liga Já temos que ganhar Gurizada Meu Deus Que bolão Vamos lá Vamos lá Lançou pro monstro É pro Wagner Love Já cruzou E bolo Cabeça E o defende É o goleiro Começou Eletrizante O jogo Meu Deus do céu Vamos lá Edilson É nossa bola Ah como assim Como assim cara Errou 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 É nossa Não Não deixa o cara livre Velho Não 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 Viaja Que bola Ah Falta da onde Cara Bolão 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 Que bola não foi Não chegou no Wagner Love Vamos lá Gurizada Temos que ganhar Temos que ganhar Wagner Love Lançou lá em cima Aprendiz Só abriu bem o jogo Lançou o Wagner Love Olha lá Relato Augusto Vai pegar essa bola Não conseguiu aí bolo Não conseguiu Vamos lá Gurizada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pegou essa bola Olha ali Diálogo Diálogo A minha java em promessa Ralf Em bolo Relato Augusto Wagner Love Lá pro em bolo Olha lá Que bolão Tá lá com o Ralf E a bola Ralf com a bola Ralf com a bola Lançou pro Wagner Love Que lindo lance Não deu pra ele Ai 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 Passa a bola Sai bola Sai 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 que é nossa Ralf Sai bola Sai bola Sai bola Que bolão Diálogo Minha java em promessa Meu Deus Cara Meu Deus Olha ali Que bolão Relato Augusto Luciano Luciano Lançou lá pro Wagner Love Não deu Vamos lá Vamos lá Pega essa bola Aí Lobato Fica a bola Pires Fica a bola O Corinthians tá querendo Tá querendo o jogo Mas o esporte tá complicando O esporte tá complicando Olha a velocidade E cagou tudo Nossa Passa raspando essa bola Termina o primeiro tempo 0x0 no placar Vamos lá, a gente tem que melhorar Temos que fazer esse gol Eu botei 5 minutos É um tempo bem curto Talvez eu comece a Eu coloque mais tempo futuramente Mas por enquanto Que eu tô fazendo Tô montando o time ainda Tem que ter a modificação do time Mais o jogo Então por enquanto eu vou deixar 5 minutos a partida Ralf Wagner Love Olha ali, Wagner Love Lançou pro Embolo Vai bater Pra fora, Embolo Eu nem sei se existe esse cara Mas, né É, Molo Pega essa bola Pega essa bola Eu não dou uma cena Edilson Que bolão Olha lá Pro Love, cara Pega Não, cara Vem goleiro Vem goleiro Cássio Ah, ele errou o carrinho Que bolão Pro Ralf Lá pra Embolo Ah, impedido Tem que sair da bola Pra não dar impedimento Pega essa bola Que bolão Que bolão É nossa É nossa Lá pro Love Lá pro Love Vai bater Embolo Embolo Bateu Defendeu o goleiro Não acredito Nisso É nossa Bola É nossa Bola É ataque do Corinthians Substituição Vamos fazer também Substituição Vou também fazer Substituição Botar cara novo Na equipe Pra ir pra cima Pra fazer o gol Vou colocar o Vasquez Que a princípio É o Luan do Grêmio Eu acho Vou tirar o Ralf Botar tudo pro ataque Aqui, Grisada Meio atacante Deus do livre Agora vai bombar Vamos lá Vamos lá Lateral direito Vou botar um descansado Aqui que lateral Corre pra caramba, né Então vamos lá, Grisada Vamos substituir Três Uma vez só Três Eu substituí Três Tá ali Tá ali Tá aparecendo Beleza Olha lá Pro Wagner Love Cara Eles nem viram Eles nem viram Cabecei pra trás Jadson 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 Embolo Deu o chapéu Embolo Meu Deus do céu Toma Embolo Toma Embolo Faz a coisa pela vida Embolo Caramba O cara tribulou os dois Não, não conseguiu driblar Ah, ela tá Augusto Então é melhor que isso aí, cara Foi pra seleção, meu filho O jogo tá acabando Vamos pegar essa bola Olha lá pro Wagner Love Bateu Demorou Embolo Meu Deus do céu Que embolo No campo, né Olha lá, embolo Embolo Meu Deus Quase Quase Jadson Pega essa bola Galata Augusto Cruzou a Vasquez Não foi Vamos lá Tá viva ainda Wagner Love No último minuto Gol Wagner Love Olha isso Foi jogar gol Final Wagner Love Que é isso No final do jogo Que jogaço Grisada No final A pressão Era só do Corinthians Sobrou ali Ele ganhou Dos dois Na marcação E chutou lá No fundo Do gol Seis chances Pro goleiro Corinthians Azul Esporte Recife Zero Nossa Primeira vitória Na Liga Master Master Liga Vamos lá Mas vai fazer mais um Será que vai dar Wagner Love Pro embolo Ah Não deu Não deu Vou pegar a bola Termina o jogo Primeira consagração Liga Master Que jogaço Que jogaço Então gurizada O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Como eu disse Vai ter uma surpresa Vai ter uma live As Não sei que hora Especificamente Meia noite Meia noite e meia Então apareça lá Twitch.tv Barra No Tag Games Que vocês vão ver o vídeo A princípio A ver a live A princípio Quando vocês estiverem Assistindo esse vídeo Já vai estar rolando a live Então acessem lá Nessa madrugada Do dia Que dia é hoje 18 Pro dia 19 Vai estar tendo uma live Aí Então não percam Vai ser só de Master Liga Provavelmente no próximo vídeo Da Master Liga Aqui no canal Vocês Vão Estranhar o time Porque ele vai estar diferente Por quê? Porque eu vou jogar hoje Pra caramba A Master Liga Então pode ser que eu contrate mais gente Pode ser que eu já esteja em outro ano Então não percam a live Acessem lá As lives vão estar salvas no Twitch Acho que fica salva por um mês Então amanhã Depois de amanhã Vocês podem ver a live lá Pra ver o que eu fiz Durante essa live O que eu mexi no time O que eu ganhei O que eu ganhei E depois continue acompanhando aí pelo canal Ou só continue acompanhando pelo canal Que não vou perder muita coisa Eu vou trazer aqui E vou falar tudo pra ver o que eu fiz Beleza? Então se inscrevam no canal Se não estão inscritos ainda Deixem aquele like Pra ajudar E assistam os outros vídeos Que estão aparecendo aí na tela Obrigado Pela presença Obrigado Por visualizar o vídeo Espero vocês no próximo vídeo Comentem aí também Pra me dar umas dicas aí No vídeo Na Master Liga Então é isso aí Obrigado e Falou Tchau Boa noite.